Salve família, começando mais um vídeo pra vocês e lembrando que se você é um fã de futebol, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Vamos falar um pouquinho do Santos, que acertou com o goleiro Everson do Ceará por 4 anos. Depois de uma longa negociação, o Santos e o Ceará finalmente chegaram a um acordo para o goleiro de 28 anos vestir a camisa do time da Vila Belmiro. Ele chega ao litoral paulista nesta terça-feira, dia 22, para assinar os contratos. Segundo a Proe reportagem, o Santos pagará cerca de 4 milhões parcelados para contar com o jogador que assinará um contrato de 4 anos. Além disso, o clube da Vila Belmiro cederá um jogador ao Ceará que ainda estuda o nome na lista de atletas colocada à disposição pelos Santistas e que conta com o nome do Rafael Longuini, do Nogueira, Daniel Guedes e Rodrigão. A negociação iniciada há mais de duas semanas foi divulgada com exclusividade pelo All Sports. O goleiro foi mais um jogador brasileiro pedido por Jorge Sampaoli após o técnico argentino assistir diversos vídeos e jogos do Santos e de outros clubes brasileiros. O Everson estava no Ceará desde 2015, quando chegou contratado do Confiança, do Sergipe. Logo, no seu primeiro ano, ele virou o herói ao ajudar o time a permanecer na Série B com defesas milagrosas ao longo do torneio, especialmente no jogo da última rodada contra o Macaé, que o Ceará ganhou de 1x0. Antes havia passado pelo Guaratinguetá, onde foi reserva de Jailson, e pelo River Plate. Titular absoluto do Ceará e desde a reta final de Série B de 2015, o Everson disputou 65 jogos com a camisa alvinegra na temporada passada e, enfim, conseguiu marcar seu primeiro gol de falta em jogos oficiais contra o Corinthians na vitória por 2x1 pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Everson chega para disputar a posição com o Vanderlei, que é o atual titular do gol do Santos. O reserva Vladimir não foi nem sequer inscrito para o Campeonato Paulista e deve deixar o clube. O Ceará, por sua vez, contratou recente o goleiro Richard, que veio do Paraná. O clube cearense adquiriu 50% dos direitos econômicos do arquivo de 27 anos. Então aí, a novela Everson e Santos finalmente chegando ao final, né? Na minha opinião, eu como santista, eu acho que o Santos não deveria correr atrás de goleiro no momento, porque os dois goleiros que estavam no Santos são bons goleiros do Vanderlei. Na minha opinião, é um dos melhores goleiros do Brasil. E o Vladimir, querendo ou não, toda vez que entrava, dava conta do recado, pegava muito, defendia bastante. Então, na minha opinião, o Santos estava bem servido de goleiro, né? Mas, como eu digo aqui em todos os vídeos, toda contratação é bem-vinda, todo reforço é bem-vindo. Eu acho que o Santos deveria ter focado mais no seu ataque, porque perdi dois atacantes aí, que foram essenciais aí para o Campeonato Brasileiro de 2018. É muito difícil, então eu acho que o Santos deveria investir um pouquinho mais em atacante e não em goleiro, né? Devia pensar isso aí um pouquinho mais para frente, depois. E não pensar agora, contratar atacante agora, jogador de linha de frente, porque eu acho que é isso que o Santos vai precisar esse ano. O Santos já foi tido aí como quarta força do Campeonato Paulista. Isso não vem ao caso, isso não interfere em nada, porque há algum tempo o Corinthians foi tido como quarta força, foi campeão de tudo, de paulista, de brasileiro, de tudo. Então, eu acho que esse negócio de quarta força não existe, não tem nada a ver. Mas eu acho que o Santos está com um time muito fraco, muito abaixo do que é esperado pelo Santos. E eu acho que a diretoria devia focar um pouquinho mais em jogadores de ataque e meio campo, porque é isso que o Santos precisa nesse momento. O vídeo vai encerrando aqui, espero que tenham curtido. Se você curtir, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.